Liga de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Era o Royal. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. Liga de treinamento. 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 Alvo procurado eliminado, ótimo trabalho. 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 O armamento indo até você Se aproximando, vamos para a zona segura Solicitando voo de Recum Aqui é Falcão 3-0, alto e claro Bant iniciando o sobrevoo Seguindo Vandy quase sem combustível Retornando para reabastecimento Contato! Aço movendo! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vant quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Vai se aproximando. Realocando a zona segura. Vai eliminar o alvo da caçada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O carro está se aproximando, vamos para a zona segura. O carro está se aproximando. O carro está se aproximando, vamos para a zona segura. O carro está se aproximando, vamos para a zona segura. O carro está se aproximando, vamos para a zona segura. O carro está se aproximando, vamos para a zona segura. O carro está se aproximando, vamos para a zona segura. O carro está se aproximando, vamos para a zona segura. O carro está se aproximando. O carro está se aproximando, vamos para a zona segura. O carro está se aproximando, vamos para a zona segura.